Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias estou a caminho aqui da estrada beira rio e a prefeitura já fez várias manutenções aqui mas agora com o período de chuvas que vem cada vez aumentando mais as crateras aí existe a solução que é fazer uma uma caída mais para cá né os dois pontos das vias até para evitar muitas muitas manutenções que toda vez que vem fazer uma manutenção vai hora de máquina caminhões operários né e poderia solucionar isso daqui numa vez só com escoamentos pelas laterais fazer tanto do lado direito como esquerdo como pode observar que só vai passar um veículo mas olha como vai ficando a estrada então fica a dica aqui para secretaria de obras meio ambiente prefeitura que faça o serviço uma vez só né não precisa estar vindo três quatro vezes no ano até por questões de economia também né se você fazer dos dois lados colocar canaleta com certeza vai eliminar esse problema aqui de erosões até porque agora é um período de chuvas e o trabalho vai redobrar para prefeitura né e as pessoas querem melhorias e aqui fica aqui o registro aqui pelo portal sb notícia mostrando até porque a prefeitura veio já fez um trabalho bacana aqui mas isso não foi o suficiente né até pelo fato qualquer enxurrada aí de chuva aí vai dar erosões e para eliminar essa erosões temos que ter canaletas na laterais caída dos lados né não ao meio e aqui passar ônibus também ambulâncias né todos tipos de veículo charretes olha só para você ver como que fica a situação aqui e estamos quase no meio da via aqui da rua mas ó mostrando um pouco mais que ficou alerta e aqui a prefeitura sempre está fazendo o trabalho mas sempre tem que voltar a fazer essa manutenção então vale a pena aí fazer essas canaletas nas laterais né deixar mais ondulado um pouco para ficar anos aí às vezes sem fazer esse tipo de manutenção mais detalhe você pode acompanhar também no portal sb notícia cláudio mariano jornalismo da brasil